Jesus Se fez réu Pra que eu pudesse ser livre Morreu pra que eu pudesse ter vida Tudo fez por mim Tudo fez por mim Tudo que Jesus fez Foi por amor a mim A graça multiplicada Se abundou em mim Se abundou em mim Se abundou em mim Não merecia, mas ele se deu Por amor ele sofreu Tanto amor que me constrange, Senhor Teu amor me alcançou Teu Pai que me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou Teu amor me alcançou Teu Pai que me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou Todo o que Jesus fez Foi por amor a mim A graça multiplicada Se abundou em mim Se abundou em mim Se abundou em mim Não merecia, mas ele se deu Por amor ele sofreu Tanto amor que me constrange, Senhor Teu amor me alcançou Teu sangue me libertou E hoje livre e sou E hoje livre e sou Teu amor me alcançou Teu sangue me libertou E hoje livre e sou E hoje livre e sou Teu amor me alcançou Teu sangue me libertou E hoje livre e sou E hoje livre e sou Teu sangue me libertou E hoje livre e sou Teu sangue me libertou E hoje livre e sou Teu sangue me libertou O Teu sangue me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou O Teu amor me alcançou O Teu sangue me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou O Teu amor me alcançou O Teu Pai que me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou Teu amor me abrazou O Teu Senhor que me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou E hoje livre sou Fui contato e eu gostei do Senhor E hoje livre sou O Teu amor me abrazou O Teu sangue me libertou E hoje livre sou E hoje livre sou